Olá pessoal, eu sou Spartina de Arco e bem-vindos a Armed with Wings. Isto é um jogo indie da Sun Studio, acho que é Sun Studio. É um jogo que é todo a preto e branco, onde nós somos um samurai e temos como principal objetivo eliminar o mal do mundo. Eu vou usar aqui a história em um game. Pode ser normal. Ah tá, temos de fazer mais coisas. É um jogo barato, é um jogo que está no sistema de 10 eras, se não me engano. Podemos ter armas? Aparentemente podemos. Ok, vamos com esta. Não sei, tá. Stargame. The Revolver Almi has fallen. In the final moments. Let's... O que por isso? I, king of your own, have won this war. Surrender yourself to my soul, the rebels come. Olha que ele deve ser nós Esta batalha não está terminada Oh, graças! Ei! Eu nunca me surpreender Forte, grito! Você está morto, filho Éh, malado Então o que? Vamos a morrer assim? Esta guerra não mudou nada Eu vou rodar para sempre Você está morto Você está morto Você está morto Ok, então o que? Morremos já assim? Ora, leva o lano Começamos logo mortos Ah, vixe Falei a pistola Ah, para atacar Ah, para atacar Ah, vixe Uuuu Power ataca O Y não faz nada E o X salta Caras Ok Ah, mais botões Olha! Ah, é verdade Tinha visto de imagens Pensei que não podíamos andar com a águia Mas assim, está vixe Hold for the tulip Ah, vixe Não preciso saltar Ah, quer ser Bernard Ok, isto é cá atrás Tudo bem Ah, então tem que usar a águia A onda Ok, LT Então e... Ok, está bem Se fazer isso Muito bem Muito bem Ok Muito mais, não é fácil Ser para nada Deixa eu aplicar até a gira Agora Ah 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 Ui, qual era o outro? É esse aqui? Calma Ah 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 Não Não dá para afender Ah Ah Como é que eu afendi? Espera aí Uh Espera Ah Cá atrás É assim não? Ah 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 Easy Easy Ok Sempre andar Ah É difícil Feche Um Ah Ah Não dá para afogar Ah 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 como eu não quero, não quero ninguém mais o que eu sou? ah tá, acho que todo confuso da cabeça você sabe como é isso mesmo eu não preciso estar assim chuchuchuchuchuchuchuch am i alive? am i alone? We summon you, lone warrior, to bless with the power and purpose to go where you begun. Without allies or armies, you alone will slay the king Van Heer. You're not the deepest desire, don't you? I have no ambition other than destroy the vile king. But tell me, just who you are, no, who are you? Slay the king, lone warrior. This is our command. Olive knowledge will be yours, only when the dead is done. Ok. Ok, então agora vamos o que? Resuscitar, é isso? Ok. Então agora estamos pretos. O que? Ui, dá pela pra cima não? Vai cá aqui, dá. Não é nada. Ok, vamos lá. Ok. Então, se teres ao nível, assim. Amém. Quieta voa Vamos ver Quem dá outros Não mais Oh pá, quase estava a vir ali para cima Que estúpido Oh Mas podes vir aqui Oh, vai ali para buscar healers É importante E põe aqui Que estúpida Ah não, não Tira, obrigado Pera, tenho que estar lá eu, não é esse não Como é que a gente sobe E sobe Muito bem Muito bem Ah, acho que queres morrer logo assim Calma Puxa Ok, acho que ainda está fácil Ainda está muito fácil Agora Estava pegando aquelas coisas na minha energia Ok Vamos lá E eu tenho que tirar As costas Oh Estúpida Sai de ai E ai A ACTUAL É Oh Bom cabrão, cabrana, se eu for para as costas. Desperto! Mas é forte, amarrou ou não? Uh, passei para ali não. Como é que eu salto? É X. Dás dos saltos não? Boa, boa. Estes são lixados. Ui, 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 ui. Tá, morto ou não? Não é X, não? Oh, este é a capa de... Oh, carasso. Também, também. Level 5. Ready to battle. Oh, olha, não é isso aí alguma coisa, não? O que é que fizeste? Ah, peraí, tem alguma coisa. O que é que fizeste? Não fiz nada. Toma. Ok. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Isso mesmo. Para, para com isso. Vamos embora. Vamos para que se esqueça isso. E tira isso. E... Vamos embora. Não posso ser tão longe? É, porquê zé. Tá bem. Boa. Toma. Ui, 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 estupido. Toma. E aí. Goa pra baixo. Oh. Oh. Oh, mãe. Ai. Ré, pah. Estes aqui são novos. More. Pah. Isto. Pah. Isto. Colar. E, pelas costas. Colá. dá pontes estas daquilo ok estúpido, as piscadas não ah havia ali coisas em baixo eu fui tudo do lado aberto ah olá este é o meu amigo não não ah não ok ok ah 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 não 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 se não não vai deve Ah, deve ser para fazer aqui a ponte, tá bem, tá bem. Ah, bem, agora. Olha, agora é um tipo elástico. Hey you boy! Die, mora a falar. Ah, tá bem que não tinhas morrido. Espera aqui, ui, que grossos. Estou a lembrar um pouco de uma série que havia uns bonitos que eram o Ichigo. Acho que era Ichigo. Espera aí, a série não era o Ichigo. Ichigo acho que era o nome da personagem principal. Ui, é um mosquito. Epá, não me lembro agora do nome. Agora me tá fixe. Não me lembro de nome. Muito bem. Nunca é bom, contemos para eles de um lado e de outro. Ah, caraças, vamos ter monstros. Olha que eles morrem logo. Bleach. Acho que era Bleach. É. O gajo de transformar a ficha de ficha sério por acaso. É um ativés. E um ativés. Que parabéns. De manga. O que é isso? A série de manga? Hehehehehe Toma! Toma! Olha neste! Prazer aqui mais perto! Podemos matar logo é isso? Tá bem? Toma! Toma! Muito bem! Presto! Presto! Toma! Toma! Assim não! Acabou? Mais uma! Temos mais uma! Temos mais uma! Toma! Toma! Bota a gente em filé! Filé mignon! Olha a minha! 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 Eu vou fazer isso! Olha a minha! Olha a minha! Olha a minha! Olha a minha! Tem que ir embora! Fica! 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 Ah! Fiz umas escadas! Boa! Level 10! Aqui não! Ah! É o seu poder! Este é para aumentar! Hehehe! Se teremos esta merda... Toma! Toma! Ah cabrão! Foda-me-la! Que falha aí caraças! Toma! Aposto! 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 Ah! Devo ter feito aquela merda outra vez! Toma! Ah! 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 Agora são dois! Pah! Agora já morreu boa! Ah! Pois é! Pois é quem tem um super poder agora! Ah! 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 Pra uma caber na brinquedora, Upar Sixoth! Ele é. Ele cena de dos dois! Opa! Vamos saltar lá para o baixo? Vamos! Puxa! Quieto! Ah! Espera 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 espera! Vamos des reformsar aqui. Oh caralho, vocês já estavam muito longe. Vem na cabeça, na cabeça deles. Assim, boa. E assim, assim. Muito bem. Ok, nível 11. Eu vou ficar por aqui. Ok pessoal, o jogo está muito fixe. A jogabilidade está realmente incrível. Aparentemente vamos conseguir aqui aumentar as nossas armas. Só temos uma que é uma espada. Não sei se a águia conseguirá também evoluir de certa forma. Não faço a mínima ideia. Possivelmente lá mais para a frente já conseguiremos ver isso. Bem, se ainda estás a ver o vídeo, desde já o meu obrigado. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. E por hoje é tudo. Até vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.